Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o Galaxy Watch 4 Classic Para vocês poderem estar sabendo tudo sobre o Galaxy Watch Saber se ele é bom, se está valendo a pena, como está sendo a minha experiência com o uso desse relógio inteligente Fala galera, aqui quem fala é o Clover Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular Galera, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o Galaxy Watch 4 Classic A mais nova aquisição que eu fiz e eu estou utilizando já fazem 5 dias E eu vou estar falando para vocês bastante sobre ele Vou falar sobre o seu design, especificações, suas utilidades, destaques e algumas coisas importantes Que você precisa saber antes de fazer a compra, beleza? Antes de iniciar o vídeo eu sempre peço que você, caso goste do Galaxy Watch ou de qualquer outro aparelho Você possa estar adquirindo nas lojas onde o canal é afiliado, tá? Sempre eu deixo o link na descrição E são lojas de confiança como lojas Magazine, Amazon Submarino e lojas americanas Lembrando que é a mesma coisa que você está comprando lá Mas adquirindo pelo link aqui do nosso canal, você dá uma força para a gente, beleza? Então vamos parar agora de falação e de enrolação e vamos para o vídeo Bom galera, então já estou aqui com o Galaxy Watch 4 Classic, tá? Esse meu aqui é a versão de 46mm O Classic possui também uma versão de 42mm, tá? E o comum, se eu não me engano, é uma opção de 40mm e 44mm, tá? Aqui galera, eu vou mostrar para vocês já o Galaxy Watch Embaixo ele vai ter aqui, ó, os seus sensores para poder medir pressão Questão de eletrocardiograma, questão de massa magra Ele tem diversas funções aí, onde são feitos através desses sensores aqui Aqui, ó, ele tem a sua pulseira Que essas que vem nele são emborrachadas muito confortáveis, tá? Muito interessante mesmo Mas você pode estar fazendo a troca caso você queira estar adquirindo Outros tipos de pulseira para outros tipos de ocasião Ocasiões mais sociais Ou vou praticar um esporte, coisas do tipo Você pode estar alterando, tá? Aqui, ó, você vai ter dois botões do lado Um de ligar e desligar o aparelho Que a princípio vai vir configurado com a Bixby E o outro aqui, ó Que é para você estar acionando o pagamento por aproximação, tá? O Galaxy Watch 4 Classic tem uma diferença do comum Que é aquela catraca aqui, ó Né? Também o tamanho e também o material Que é feito de aço inox No Galaxy Watch comum é de alumínio, tá? No mais, ambos vão ter as mesmas funções Então o vídeo que você está vendo aqui Serve tanto para um quanto para outro, tá? Detalhe interessante aqui, ó É que a Samsung manda junto com o seu Galaxy Watch Aqui, ó, um carregador por indução Mais uma fonte de 5 watts, tá? Achei isso muito interessante A fonte é um pouquinho menor do que a de celular Mas carrega do mesmo jeito E isso é algo muito bacana Deveria aplicar isso nos celulares também Vim todos aí com o carregador, tá? Bom, se tratando de configuração aí Como eu já disse Esse meu é o de 46mm, tá? Possui aí o de 42mm Mas esse meu aqui é o de 46mm O Classic, beleza? Ele possui uma tela Super AMOLED Possui proteção IP68 Como hoje mesmo Eu já tomei banho com o relógio aí, tá? Ele tem 16GB de memória Que eu considero muito para um relógio aí E 1.6GB de memória RAM, tá? A bateria eu não achei uma especificação exata Mas se eu não me engano Ele tem entre 1800mAh e 2000mAh de bateria, tá? Então, é algo interessante aí Tendo em vista que é apenas um relógio inteligente aí, tá? Falando um pouco sobre acesso aqui, ó Ao seu Galaxy Watch Se você vai fazer a utilização pela primeira vez aí Vamos falar um pouco sobre acesso, tá? Aqui, ó, você tem diversas funções Diversas coisas que você pode estar fazendo com o seu Galaxy Watch 4 Ele tem bastante recursos E eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar É que você tem total comando ao seu Galaxy Watch Como, por exemplo, eu pressionando aqui, ó Eu consigo mudar o tema do meu Galaxy Watch Então, aqui ele já está com um relógio Onde vai mostrar a data O dia de hoje A questão de todo o ambiente Mostra passos, bateria E ele também tem acesso a outros temas, tá? Para você acessar as notificações Ele vai dar uma bolinha laranja aqui, ó Desse lado esquerdo E você puxando da esquerda para a direita Ele vai aparecer as notificações Aqui está falando que está sem Porque eu já vi todas as notificações De baixo para cima Você tem acesso às configurações Do seu Galaxy Watch, tá? Então, você vai ter acesso aqui a ele E todas as suas funções Recursos Como, por exemplo, brilho de tela Lanterna Coisas do tipo aí, ó Se você quiser colocar ele em modo avião Se você quiser acessar configurações aqui Colocar senha Ou modo dormir Modo repouso Você pode estar fazendo isso, tá? Puxando apenas De cima para baixo Detalho interessante Que essas configurações aqui, ó Muitas delas Vocês vão conseguir estar fazendo Através do aplicativo, tá? Do Galaxy Wearable Se eu não me engano É assim que se pronuncia Aqui em configurações Você pode estar fazendo muitas coisas Porque se caso você estiver achando Um pouco desconfortável A questão de você ter que mexer aqui na tela E vir aqui pelo relógio ser pequeno Você pode estar fazendo direto Do seu celular, tá? Aqui também você vai ter a opção De mudar os temas Como eu fiz para vocês verem aqui no relógio Vocês podem estar fazendo aqui E ao optar pelo tema Ele vai mudar ali, ó Tem diversos outros temas aí E você também pode estar baixando E comprando alguns temas aí Que são pagos, tá? Eu achei interessante essa questão do tema Porque o relógio Ele se aplica então Em diversos locais Ou seja Você vai para uma festa Alguma coisa Mais ocasional Você pode vir aqui E aplicar um tema De um relógio mais formal Que a pessoa vai lá E fala Nossa, as horas e tal É a ocasião do momento Você vai ali Ter que sair Fazer uma pedalada Você pode adquirir um tema Onde você vai ter aqui, ó A noção do tempo Se está para chover Se não está Como que está o ambiente Se a bateria do Galaxy Watch aí, ó Tá ok Então eu achei Esses recursos aqui Muito interessantes, tá? Continuando falando aqui Do Galaxy Watch Você arrastando de baixo para cima Você acessa menu do Galaxy Watch É algo muito interessante Já que a Samsung veio agora Com uma parceria com a Google E você vai ter acesso A diversos aplicativos aí Para vocês poderem estar baixando Onde Aplicativos que você já teria No seu celular Para você fazer melhor controle Como por exemplo Spotify Deezer Assim você pode estar baixando Coisas para a memória do relógio E utilizando Até mesmo Sem o celular Exemplo Se eu baixo aqui O Spotify E eu coloco Algumas músicas aqui Direto na memória Do relógio Ele vai estar gravando Essas músicas E aí Ao sair para caminhar Eu não preciso estar levando O celular junto Ele já vai estar Com essas músicas aqui Direto no relógio Também você tem acesso aqui Por exemplo A outras coisas Como a câmera Ao você clicar aqui Ele abre a câmera Tá vendo? E aqui Você consegue Estar tirando a foto Direto do relógio Você pode posicionar O seu celular Em algum local E aqui Ao clicar Ele vai dar até um tempo De 3 segundos Você pode estar vindo E tirando uma foto Então você meio que Dá um acesso remoto Na função de câmera Aí Do seu celular Tá? Também Aqui ó Vai ter diversos aplicativos E também aqui ó Se você voltar Na configuração do relógio Ele possui a catraca Que você Ao girar Para o seu lado direito Você vai ter acesso As funções Do Galaxy Watch Que são mais Para pessoas Que estão buscando Realmente uma vida ativa Ou pessoas Que já tem uma vida ativa E esse relógio Tem bastante recurso Tá? Girando aqui ó Você vai ter acesso Aqui as suas metas diárias Que você vai configurar Através do relógio Aí que ele vai perguntar Se você tem uma vida Mais ativa Se você é mais sedentário E ele vai estipular Algumas metas Tá? Você também baixa O aplicativo Samsung Health Que ele vai te dar Todo esse controle Aqui Nas suas configurações Aí de como você é E eu aqui Por exemplo Tem minha meta diária De 6 passos Que eu já alcancei Então ele vai cumprir Nesse coração aqui De acordo com as metas Calorias Coisas do tipo Aqui Você virando a catraca Novamente para a direita Ele vai ter aqui A corrida Caminhada Ciclismo E outros exercícios Se eu clicar em mais aqui O interessante disso É que muitos desses exercícios Ele detecta por si só Você não precisa vir aqui E avisar Estou correndo Ao você caminhar Ele detecta Que você está caminhando Então ele contabiliza Aqui como caminhada Ao você correr Ele automaticamente Já salta para a corrida Se você estiver de bicicleta Ele também faz Essa detecção Então é algo Muito interessante O relógio realmente Ele é muito inteligente E dá bastante Recursos aí Para quem está buscando Uma vida ativa Ou para quem já está Em uma vida ativa Aqui mais uma vez Se eu girar aqui Ele vai me mostrar Aqui a medição De massa magra E massa gorda Essa função Eu achei muito interessante Se eu colocar o relógio Aqui no meu pulso E vir aqui Em opção de medir Minha massa magra Ele vai pedir aqui Quantos quilos eu estou Ao eu clicar Ele vai me dar Esse seguinte comando E ao fazer Esse comando aqui Ele vai começar A medir A minha massa magra A minha massa gorda Isso aqui é muito interessante Porque ele vai te dar Um alerta Como eu por exemplo Estou muito acima do peso Ele marcou realmente Que eu já estou Em um estado Um pouco crítico Então por exemplo Aqui olha Olha a quantidade De massa gorda Que eu estou 34 quilos Isso é muito arriscado Já está mostrando Aqui que já está No vermelho Então isso é interessante Porque ele te dá Um alerta Então ele não é só Um relógio Para as pessoas Que já tem uma vida ativa Mas para quem realmente Está buscando Porque ele te dá Essas médias Para você realmente Abrir o olho E vamos se cuidar Então aqui Você vai ter acesso A essa questão De massa magra Coisas do tipo Fazendo a medição O relógio é muito intuitivo E vai te mostrar Como você faz tudo aí Se você virar Mais uma vez Ele vai dar acesso Ao seu controle de sono Onde ele vai mostrar Quantas horas você dormiu Ele também tem uma opção De você configurar A questão de ronco Para você descobrir Se ronca ou não Apesar que aí É só você perguntar A namorada Que ela já vai te falar E ele também mede Quanto tempo de sono E quanto tempo de ronco Você teve Durante a noite Aqui ele vai falar Medição de tempo Para você ter uma base Isso aqui é uma questão De evento Organização mais casual Medição de pressão arterial ECG Que é o eletrocardiograma Então ele faz também Essa função E aqui Batimentos cardíacos Também Ele tem essa função Aqui para vocês Estarem medindo Então você tentando Com ele no pulso Ele vai falar Seus batimentos cardíacos Para você ter uma noção Se tal não está Acima da média Logo mais abaixo Ele tem a função De estresse Aqui vem contatos Mais alguns outros blocos Que você pode Adicionar Como eu estou fazendo Do clássico Eu estou mexendo Pela catraca Mas você pode fazer Aqui também Como seria no Galaxy Watch Normal Bom galera De recursos é isso Tem duas coisas aqui Que eu quero falar Para que vocês se atentem Primeira coisa aqui É a questão de bateria Eu vi gente falando Sobre a bateria A minha experiência Com a bateria Foi uma durabilidade De um dia e meio E a gente tem que levar Em conta aqui Que isso é um relógio Inteligente Ele faz diversas funções Ele tem diversos recursos E isso para um relógio Durar um dia e meio Eu considero Que seja muito Porque durante esse Um dia e meio Você vai parar um momento Você vai ter que chegar Um momento para descansar Estar em casa Lavar umas vasilhas Fazer alguma coisa E aí você pode Estar tirando seu Galaxy Watch E colocando ele Para carregar Também pelo tamanho A espessura dele A gente tem que levar em conta Que aqui não cabe Uma bateria de 5000 mAh Como você faz Com o celular Então a gente tem Que ter essas considerações Porque são Para a gente poder Equiparar É como se fosse Um fone de ouvido Ele tem o seu tamanho Proporcional Que é uma média Desse tamanho Ali vai caber Uma bateria Bem menor que isso Então a gente tem que ter Essa consciência Porque para mim Foi algo que me atendeu E me deixou Insatisfeito Usei tranquilo Dormi Acordei Treinei Cheguei em casa Na hora de gravar vídeo Coloquei ele ali Ele carregou Fui fazer alguma tarefa Como lavar vasilha Almoçar Coloquei ele para carregar Ele carregou Volto a utilizar normalmente Outra questão aqui É que o Galaxy Watch 4 Ele tem um preço Sim Um pouco elevado Que é um preço De 1500 reais A 1400 Mas Eu acho que vale O investimento Para quem já leva Uma vida Para quem está realmente Buscando aí Algo que dê um auxílio Para você no dia a dia Lógico que o auxílio Vai partir mais de você Do que do relógio Mas para mim Serviu muito Os alertas Que eles dão aqui Principalmente Como eu disse Essa questão de medição De massa magra Massa gorda Mas O ponto que eu queria falar Nem é esse O ponto que eu queria falar Que tendo em vista O preço dele É importante você estar Adquirindo aí Uma capa Uma película Porque no dia a dia Eu percebi Que fica muito fácil De você ter Contato aí Como por exemplo Na academia Então ao eu fazer exercício Alguns tipos de exercício Algumas variações Faz com que o relógio Tenha contato Com o equipamento E isso pode vir Marcar, danificar E não é interessante Terem visto o investimento Que você está fazendo O custo que está te saindo É importante Que você cuide Do seu smartwatch No mais De configurações De acesso É isso Ele ainda tem Bastantes recursos Mas A princípio O que você precisava saber É isso Eu espero Que nesse vídeo Que eu tenha conseguido Sanar a dúvida De vocês Eu tenha conseguido Auxiliar vocês Na questão de compra Ou não compra Do seu Galaxy Watch 4 Que você tenha Uma boa noção Agora Do que você vai fazer Lembrando aí Que se caso você queira Estar adquirindo O seu Galaxy Watch 4 A gente tem os links Na descrição do vídeo De lojas Que o canal É afiliado E comprando lá Você dá uma força Bom galera O vídeo de hoje Foi esse Se você gostou Se o vídeo agregou Deixa o like E se inscreve Porque isso Apoia muito O meu trabalho Também deixa um comentário Para me saber Se você gostou Desse formato de vídeo Para me saber Se eu posso ou não Trazer Das próximas vezes Formatos parecidos Com esse Não se esqueça Que a gente está Soltando vídeo No canal Toda terça Quinta E domingo Como deve ser Até a próxima Valeu E fui Tchau